Eixo caveira, sete saias, catacumba É no toque da macumba Saravá, lafiar, lafiar Seu Zé, malandro, dá encruzilhada Padilha de saia rodada, é mojo bar É isso, é isso, é isso, como assim Que beleza, que beleza Que beleza grande É mojo bar Fala, Mageté, fala Mageté Boa noite, moça, boa noite, moço Aqui na terra é nosso templo de fé Fala, Mageté, faísca da cabaça de bar Na girabombo, giralu, vaiá No mar de DT Caboclo, andarilho, mensageiro Meu povo firma, ponto no terreiro A nós de palmares, zumbi, aguimar Eixo Fui fã nas entrelinhas dos odus Preceito, escondamento, zolobê Prepare o quadro O meu axé Fecho, carteira, sete saias Gata, tumba, é no toque da macumba Saravá, lafiar Seu Zé, malandro, dá encruzilhada Padilha da saia rodada Emojo bar Sou capa preta, tiriri Sou tranca, rua, meio sol Amei a lua, marabô, aláfia Eu sou do tateado e da quebrada Sou do fogo e gargalhada Emojo bar Ô luar, ô luar É disso reinando na segunda-feira Ô luar Dobro ao surdo de terceira Pra assaltar os guardiões da favela Eu sou da lira e meu bloco é sentinela Laroiê, laroiê, laroiê É poesia da escola ou no sertão A voz do povo, profeta das lulas Tantas estaminas de lá Laroiê, laroiê, laroiê As seis chaves vem abrir meu caminhar A meia-noite ou no sol não alvorecer Pra confinar Ataqueixo, eixo É poesia, é poesia, é bará É bará, ô ele bará Lá na entusa a esperança acendeu Sou grande rio e grande rio Ataqueixo, eixo É poesia, é poesia, é bará É bará, ô ele bará Vai subir Lá na entusa onde a flor nasceu raiz Eu levo pelo esse povo que diz Boa noite, moça Boa noite, moço Boa noite, moço Aqui na terra é nosso templo de fé Bala, magia Que bebe Paísca da cabaça de Iba Na girabomba, giraluva, iá Deus presidentes de um Se entscheiden Já quer admission Caibodira, Mineis Minha velha Minha ilha Minha ilha Minha ilha Meu povo Irma Ponto No terreiro A toa de palmares Majce instrumental Uma Eixo 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 Boa noite depois Mua Entre linha Dos outros Peseja os fundamentos Eu sou do Cateado e da Quebrada Sou do Fogo e Gargalhada Eu vou jogar Ô Luar, ô Luar Cateco Reinaldo na 5 da feira Ô Luar, dobra o fundo de terceira Pra saudar os guardiões da favela Eu sou da Lira e meu bloco de bela O Arô e eu, o Arô e eu É poesia na escola ou no sertão Ao pós do povo, profeta das ruas Tantas instaminas de lá O Arô e eu, o Arô e eu O Arô e eu, o Arô e eu Mais cedo já vem abrir meu caminhar A meia-noite ou no sol do alborecer E agora é Grande Rio E agora é Grande Rio É Uruguês, 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 Uruguês É Mojobá É Bará Lá na idusa Onde a flora Seu raiz Eu levo fé Eu levo fé nesse povo que diz É isso, que beleza! Obrigada.